Amor que mil ciladas me traçava lá detrás de uma verde gelosia, com uns pequenos olhos me feria, com que os sentidos todos me assaltava. Mal retiniu a frecha que voava, já roto o pobre coração sentia, e o sangue que das veias me corria, com lágrimas ardentes misturava. Em vão fugir procuro, em vão desejo arrancar da ferida aos passadores, cravados dentro na alma me ficaram. E desde então, que sempre os olhos vejo, esses olhos pequenos e traidores, que para me matar, me não mataram.